Bom pessoal, vamos começar aqui com os flashes políticos da semana, um tratado que está agitando a política nacional, a política internacional. O meu nome é Samuel Soares, sou cientista político. Vamos começar com o primeiro ponto mais importante da política nacional, tá? Votação do texto base no Senado da PLP 18-2022. A PLP 18-2022 visa colocar combustíveis, serviços de energia como bens essenciais. Então limita a cobrança de ICMS a 17%. Alguns estados cobram 25%, 30% de ICMS, é uma taxa, um imposto sobre esses serviços. E essa PL, esse projeto de lei, visa reduzir para 17% para todos os estados. A grande confusão que vinha dando em Brasília era em relação à aprovação por parte dos governadores, tá? Os governadores estavam atravancando um pouco ali a aprovação, porque reduz para eles, em grande parte, o seu poderio de verbas, né? Vamos dizer assim. A votação no Senado foi avassaladora para a vitória dessa PL. Foram 65 votos contra 12, tá? E agora, o que precisa de fato ser aprovado é a PEC, né? Que foi apresentada na semana passada pelo Bolsonaro e pelo Guedes, né? O nosso ministro da Economia. A ideia da PEC é ressarcir os governadores, né? Os estados que toparem abaixar de 17% para 0%. Vamos dizer assim, cortarem o ICMS, tá? O segundo ponto, já puxando desse tema da PEC, né? Do Bolsonaro e do Guedes, vai rolar uma reunião juntamente com as distribuidoras, os produtores, né? Dos combustíveis no Brasil, juntamente com a equipe do Bolsonaro, para tentar fazer com que os distribuidores não se apropriem dos lucros. Já que a taxa, né? Os impostos vão cair, é necessário que seja repassado para a população o preço justo, né? E que essas distribuidoras, essas empresas não se... Não fiquem com os lucros e aumentem suas margens, tá? É um problema complicado de se resolver, porque as empresas já estão lidando com margens muito apertadas desde o começo dessa alta do petróleo proveniente, lógico, da guerra da Ucrânia, da Rússia, da alta do petróleo já antes desses acontecimentos. Então, esse é um ponto bem importante. Terceiro ponto importante dessa semana, pesquisa eleitoral, lançada na segunda-feira, uma junção ali, né? Da pesquisa do Banco Pactual junto com o Instituto FSB, tá? A pesquisa foi feita via telefone, algo diferente das pesquisas que a gente está acostumado a ver, que são feitas de maneira presencial, e ela mostrou um recuo por parte das intenções de voto ao Lula. A grande questão em relação às eleições é o poder de compra do brasileiro. Ficou evidente na pesquisa que o brasileiro rejeita o governo por conta dessa queda, da pressão dos preços. Então, o que se deve acontecer a partir de agora? Sabendo disso, o governo vai buscar pressionar os preços para baixo. Seja, como já comentado aqui, cortando o ICMS, zerando esses impostos, tá? E buscando conversar, dialogar com os empresários, como foi feito na última semana, quando o Guedes, juntamente com o Bolsonaro, se voltaram para os donos de grandes marcas, supermercados, na tentativa de buscar um preço mais adequado para a população, né? Os preços que estão sendo cobrados, como todo mundo sabe, aumentaram muito durante esses últimos 12 meses. Quarto ponto, agora a gente vai para a economia, tá? Na quarta-feira agora, no dia 15, vai ser decidido o aumento da taxa Selic por parte do COPOM, Comitê de Política Monetária do Brasil. Isso, essa decisão, influencia nos preços também, tá? Uma explicação rápida aqui para você. Quando sobe a taxa Selic, como o Banco Central está precisando fazer no momento, a ideia é acompanhar a curva de inflação e pressionar os preços para baixo. Vamos pensar o seguinte, se eu aumento a taxa de juros, quem toma emprestado não vai querer tomar emprestado, certo? Se eu enxugo, vamos dizer assim, o dinheiro que está circulando, eu reduzo, eu abaixo os preços, porque quem comprava a 20, agora vai querer comprar a 16, 17, porque o dinheiro está escasso. Essa é a ideia, basicamente. Lógico que a gente não vai sentir isso na quinta-feira ou na sexta-feira. Existe uma defasagem que faz com que a gente sinta a taxa de juros lá na frente, daqui a dois, três, quatro meses. Mas isso eu vou explicar com mais cuidado em outro vídeo para vocês, beleza? Quinto e último ponto, agora a gente vai passar de Brasil para a China. Como vem acontecendo em algumas semanas, a China está passando por um problema grave de saúde. Um surto de Covid-19 que se alastrou, principalmente na região de Xangai, fez com que 15 de 16 distritos entrassem em lockdown. Um lockdown severo, tá? As pessoas são impedidas do seu direito de ir e vir, tendo que apresentar carteira de vacinação. E esse problema acaba acirrando também uma questão histórica da China em relação a Taiwan. A gente viu o que aconteceu em relação à Rússia, em relação à Ucrânia. E a China vem se aproveitando disso para colocar um medo, não só nos Estados Unidos, como no mundo. No último domingo, o general chinês, se voltando em relação à questão de Taiwan, disse para o secretário dos Estados Unidos, nós não hesitaremos em invadir Taiwan se for necessário. Esse momento de polarização tão grande pode causar nos mercados, pode causar na política, na geopolítica mundial, um problema muito vasto de cadeia comercial, de suprimentos. A gente tem que lembrar que a China é o maior produtor e também o maior consumidor, não só de produtos da Latinoamérica, assim como produtos americanos, tá? Então, bastante atenção nisso aí. Bom, pessoal, você que gostou desse flash político, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão também, vai ser muito bem-vinda, tá? Compartilha para aquele seu amigo, para aquele seu familiar que precisa de uma formação política rápida, né? Sem tanto... Nós, do Mais Bragança, agradecemos a sua audiência.